Na vida, sempre existe alguém procurando alguém. Encontrar esse alguém é uma outra história. Mas eu não quero encontrar alguém. Todo mundo quer encontrar alguém. Lá na primeira vez. O que acontece? Acabou de acontecer comigo. Quando se encontra esse alguém... Eles moram em um apartamento muito grande em 5th Avenue. 5th. A primeira impressão é para sempre. As primeiras palavras são importantes. Os primeiros encontros são decisivos. Lindo, né? Muito doido. Muito doido? A primeira vez é inesquecível. 1,90m, cabelo pela futura. Você acha que você vai ser desagradável? Não. Você nunca fez o número 2 na minha frente? Fez. Fez o quê? Você sabe. No banheiro. cocô. O diretor indicado para o Oscar, Bruno Barreto, lança um segundo olhar sobre o amor à primeira vista. Estou toda arrepiada com as coisas. É, vai ver. Ela é bonita? Ela foi a garota do Ipanema. Pelo Paulo? Pelo Paulo, sou eu, Tânia. Como assim? Lace muito doido. Não leva o pé. Pêche. Pêche. Participação especial, Débora Bloch. Se não, não seria o amor, aquele que o mundo não vê. Bossa Nova. A diferença entre amor e love. A diferença entre amor e love.